As cepas do vírus da influenza, conhecidamente, já são cepas que são muito mutáveis. Na realidade, cada mutação pode gerar uma nova cepa. Alguns vírus, como por exemplo o vírus da varíola, que a gente já erradicou, eles não tinham grande capacidade de mutação. Mas outros, como é o caso do vírus da influenza, sofrem mutações variadas, e isso de forma periódica. Transformando esses vírus em vírus um pouco mais diferentes, que acabam enganando o nosso sistema imunológico. Então, a gente que antes sabia como combater aquele primeiro vírus da influenza, esse novo, que foi a mutação, a gente ainda não sabe, o nosso sistema imunológico. Então, a gente acaba adoecendo de novo. Mas isso varia de vírus para vírus. É como a gente fazer uma comparação com uma pessoa. Tem pessoas que são bem mais calmas e que mantêm aquela calma ao longo da vida. Então, é a característica da pessoa. Enquanto outras, elas vão, a partir do momento que elas vão crescendo, se desenvolvendo, você vai se transformando em uma pessoa mais calma, em uma pessoa mais agitada, em uma pessoa mais... Então, eles vão migrando por diversas formas ao longo da vida. Se a gente for fazer uma comparação, o vírus da influenza seria esse tipo de pessoa. O que é importante só salientar é que, por serem doenças transmitidas por vias aéreas, então, a gente nunca pode esquecer que nós temos aí a máscara como um equipamento de proteção individual fundamental para a gente ter a barreira contra essa transmissão. Não esquecer de se vacinar, tanto contra a Covid-19, contra a influenza também. Porque quanto mais pessoas vacinadas, mais a gente dificulta a propagação desse vírus. porque, a partir do momento em que ele sai de uma pessoa doente e, ao redor dele, ele só encontra pessoas vacinadas, ele é bloqueado ali. Então, a cadeia de transmissão ali é bloqueada e ela não passa para outras pessoas. Se no meio daquelas pessoas vacinadas tem uma que não está, ela serve de fio condutor para que aquele processo de propagação continue. Então, é importante que a gente se vacine contra ambos. A CIDADE NO BRASIL Tchau.